Música E aí brothers, tudo bem? Eu sou o Deli Haru, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, estou gravando aqui pra vocês, em primeira mão aqui O canal de um colega meu, que ele tem o mesmo nome do que eu, mas só que o canal dele se chama Wesley Dit E aí mano, salve E o link do canal dele vai estar na descrição do vídeo, pra quem quiser assistir galera, é muito top o vídeo que ele faz Sete Quando eu era criança, essa história começou, só pensava em lutar com espadas Então uma garota mais forte desse do jogo, se prepara e vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente, ou o quanto eu treine, a quina sempre vence Eu perdi duas mil vezes, vai ficar assim Eu vou treinar muito, promete pra mim, a última vai ser a maior espadagem do mundo Porque teve que ser assim, porque isso aconteceu, é com a minha alma Mas a gente prometeu, que eu sei que sua alma ainda vive em sua espada Carrego ela comigo, porque agora que vocês foram E eu queria realizar esse sonho por nós dois Não aceito morrer, quanto eu não realizar meu sonho E eu juro Onde eu aceito o maior espadagem do mundo Não aceito morrer, quanto eu não realizar meu sonho E eu juro E eu juro Onde eu aceito o maior espadagem do mundo Santo e eu Eu vou dos quilos, três espadas Rodando esse mar azul Eu pergunto essa dor de pilha de amarrado No ladrô Que minha vida se for mudada Conheci alguém de novo E entrei pro bando do chapéu de bar Me chego meus amigos, sabe o que eu faço contigo Eu corto Não importa o inimigo, todo mundo sabe disso Eu sou Minha carcaça, machucada Mesmo assim, eu te vejo Nas espadas, são pesadas, pois carregam Sentimento Estou no estímulo Eu quero dizer, eu fui Meio real, que o dia que eu ia virar Sua lâmina, sentimento de pressão é o meu coração E aí me perguntam se eu não vou me voar E a minha resposta é não Porque sendo que estou dependendo um pouco para trás As promessas que eu fiz, não me deu igual Lágrimas escorrem no meu rosto Eu fui derrotado de novo Dessa vez eu não morri por pouco Então estou tão distante do sol Você pode me ouvir Eu tenho algo a dizer pra ti Capitão Eu prometo pra você Eu posso morrer Mas nunca mais eu vou partir Não aceito Você não Realiza a dança, não é louco, eu juro E eu juro, eu juro, eu vou ser o maior espanagem do mundo Eu vou ser o maior espanagem do mundo Não, é muito top, muito top Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou já deixa aquele like maroto pra ajudar meu canal Quem é novo meu canal seja muito bem-vindo Se inscreva, ative os sininhos galera É sério Dereck, meu Deus A gente tá em 121 inscritos galera Mas só se fosse pra gente chegar a mil, mil Ou a duzentos Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço a todos, valeu, falou Fui 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 Fui